Ah, eu vou gravar em alta revolução também. Pessoal, vocês viram a quantidade de padulatos que a gente tem que ligar aqui? Eu estou satisfeito com a quantidade de pessoas. Eu acho que deu certo o meu objetivo. Deu o que fazer para ficar chamando todo mundo. Tem gente que eu acabei chamando antes de última hora, porque não estava nem em dúvida. Eu fiquei feliz de estar aqui presente. Emanuel, deu o que fazer para achar Emanuel. Emanuel mudou de tudo, quando é telefone e tudo mais. Está gravando aí no Meet, tá? Pessoal, oi. Emanuel, tua irmã? Pô, mas eu sempre sei só que número. Depois me passa. Inclusive, tem gente que não está nos grupos, tem que me avisar. Então, as pessoas que estão nos mostrando, não estão reconhecendo quem que é, não. Pessoal, tem que ficar como vai funcionar esse curso de nivelamento, tá? E vou explicar esse nome, nivelamento, que eu digo que eu falo com quem. Eu vou dar um curso em janeiro, lá no Instituto Federal. E esse curso, ele precisa de alguns conhecimentos básicos de matemática. Então, como esses conhecimentos básicos são universitários, esse curso vai abordar os conhecimentos básicos que você precisa para aquele curso. Então, esse curso tem introdutório, que, claro, vai ensinar algumas coisas diferentes para você. Tá? Só pegar um pincel aí. Então, eu dou um saco de pincel e pincel bom para o nosso curso. A gente vai trabalhar em cinco submodos, tá? Cinco. Então, presta atenção nos assuntos que a gente vai ver. Os cinco submodos vão ser, cada dia, vão ser falados pelo menos um, três deles. Então, hoje, ele é igual a três. Não vai ficar todas as aulas falando. Então, o primeiro é o curso sobre operações fundamentais, que inclui potenciação e radicação. Tá? Tem gente que vai falar, alta, mas não é muito fácil. E o outro vai falar, ah, mas eu tenho pouca oportunidade de fazer conta. Presta atenção no que eu vou falar. Fazer conta é uma habilidade fundamental em matemática. Se você não sabe fazer conta, você não dá conta de resolver o problema. Se vocês olharam os exercícios ali, essa expressão aí, você tiver um errinho ali, derrubou tudo. Então, uma das coisas que a gente vai fazer nessa aula é fixar todas as operações e como você nunca errar esse tipo de coisa. Como é maçante ficar trabalhando esse tipo de coisa, a gente não vai ficar muito tempo resolvendo o ponto. E eu vou explicar para vocês que são espaços para nunca errar esse tipo de coisa. O outro é um assunto bem colegido, que é o assunto de equação do primeiro ciclo de graus, que a gente não vai aprofundar. A gente vai falar só sobre as operações básicas, vamos falar como resolver problemas na equação. Tem gente que tenta resolver o problema no raciocínio lógico, isso não funciona. Se você tentar resolver problemas usando os raciocínios, você está perdido. Porque não dá tempo de fazer a prova. Então, em geral, falando que ganha medalha, não haver método, no sexto e sétimo ano, sabe fazer problema pela lógica. Chega no oitavo e nono ano, o desempenho sempre cai. Porque a pessoa não domina a técnica. Quem domina a técnica é cidadão. O Gabriel Tomé, não sei se você lembra do Gabriel Tomé. Ele, com pouca coisa a mais do que isso aqui, foi o único aluno do campo de Muzaninho, 800 anos de concorrentes, a gabaritar a prova de matemática. Ele acertou todas as provas de matemática. E o mais interessante do Gabriel Tomé é que a prova de marcar X, ele redigiu a resposta. Quando ele tirou foto e botou no grupo, aquele grupo mesmo que ele falou sobre poderes, quando ele botou a resolução, ele foi falado, mas a prova era de escrever tudo. Não, ele foi de marcar X, só que ele escreveu a justificativa em cada resposta. E ele escreveu tudo. E para piorar, a banca do IEP tinha errada uma questão. Ele corrigiu a banca do IEP. Ele mandou recurso para aquela questão que está sendo alterada. O terceiro assunto é um catadão de revivir. Tem algumas coisas básicas que vocês vão saber, inclusive as razões de monométricas do governo retângulo, 100% da gente. Tá? Então esse tema, 100% da gente, é um tema muito importante. É o Tiago. Nossa, eu nem tinha visto que eu tinha entrado. Não sei o que eu me enredo. Então esse catadão, gente, é importante. Esses três assuntos aqui, ó. Esses três assuntos aqui, são assuntos que vocês vão ter possibilidade. Agora, tem um quarto assunto que eu acho interessante, que a gente vai estudar o clã de arquitetura, mas no seguinte sentido. Devemos estudar dois conceitos. É clã de vetor. Muitos aqui não sabem o que é um vetor. Então, para quem está no primeiro ano, vai para o meu vestibular de feriado, como é o caso da Louisa, que vai fazer a Lorentia do Niro. Ou quem vai para o primeiro ano, Bruno, o Fernando, o quem mais está no primeiro ano aqui, a Evelyn. Vocês talvez queiram ver o vestibular de seriado. Da Federal de Ouro, Federal de Lavras. E aí, quando as coisas que caem, em física, é vetor. Tá? Vetor você precisa para físico. No caso, quem está no ano, no ano, em ciência. E o quarto modo da escola de ciência. Tá? A gente vai estudar aquela ciência do primeiro ano. Velocidade. Não, pode até reduzir. Movimento uniforme e movimento uniformemente variável. Você ouviu falar da fórmula do sorbetão? Sorbeto, sorbetão. Físico é uma parte de ciência. Como é que você estudou a velocidade, aceleração, a função do corpo, do movimento do corpo no movimento uniforme e no movimento uniformemente variável. Incluindo a equação de proliféria. Então, são cinco assuntos que a gente vai fazer. Esse assunto aqui é difícil. O que é? Tá? É tradicionalmente do lado de aqui. Só que pode falar que é de matemática mesmo. Porque não tem que saber nada além da matemática. Tá? Só avisando para quem está no Google Meet, que eu não consigo ler o chat. Então, só dá para responder áudio. Tá? Com qualquer pergunta que vocês forem fazer, via áudio. Ok? Deu para entender isso aqui? Certo? Certo. Beleza. Então, é estranho, né? A primeira vez que eu dou aula com gente online, gente presidencial. É a primeira aula do Podemos que eu estou dando aula desde... Desde quanto? Desde 17 de março de 2020. Faz muito tempo. Então, foi dando bom. Tá bom? Então, a gente vai ver esses cinco módulos aqui. E a gente vai... Para receber o certificado, tem uma prova de cada assunto. Tá? Se não passar na prova, tem uma segunda chance de uma exceção de alívio. Tem que tirar cinco de dez de cada. Certo? Porque é bem misturo. Tá? Então, esse é o curso de corte para vocês estudar um pouco. Certo? Então, é simples. É bem aqui que é a prova normal que vocês faziam. Lembra aquelas provas rock and roll que vocês faziam? Vocês conseguiram? Não vou ficar com vergonha. Eu não vou responder ninguém que não for formal. Tá? Quem está online é a prova diferente. Tá? É mais exigente. Então, vamos com a palestra aqui com a mão mesmo que eu vou pegar logo com a palestra daqui a pouco. Vamos ficar azul. Minha mão vai ficar azul. Aí você já sabe que eu dou uma palestra para quem? Para ti. Por quê? Ah, é. Para ti. Tá? Eu... Olha o que você viu. Bem, esse caso da sordidização financeira e é bom que eu apostilou aqui também. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar resolvendo problemas de expressão de medo. Olha. Vai aparecer uma operação assim para você. Certo? E aí, você vai me falar. Eu não sei o que fazer. Eu não sei. Não consigo fazer esse tipo de forma. Tá? Tem muita gente que vai tentar fazer isso aqui na 1. E eu já vi muitos alunos vão errar esse tipo de expressão. Agora, gente, quem está no sexto ano, talvez o outro sétimo agora, talvez tem um pouco de dificuldade. Mas, eu vou explicar qual o rumo que você vai fazer para entender esse tipo de questão. Tá? Aqui tem um balão de várias vezes. Vê aí. E, tá vendo? a que eu tenho primeira coisa. Vamos lá. Qual a primeira coisa que eu faço numa expressão anonima? Parênteses. Está mais dentro do parênteses do possível. Tá? Tem expressão que usa vários parênteses. Tem expressão que usa parênteses, colchetes e chaves. Falando que eu fosse ficar bastado, mas eu desenhei um chave e chave. Ah, é. Vocês eram crianças, né? Eu, às vezes, li faz umas piadinhas, desenhar chaves. É. Que graça. Sabe, ele viu o que diz. Então, assim, então, você tem parênteses, colchetes e chaves. Primeira coisa, são parênteses mesmo. Se eu, por acaso, algum engraçadinho colocar assim, nessa ordem, primeiro vai ver o conchete. Certo? Se eu, por acaso, está mais dentro, você vai escrever. Não tem que falar mais dentro, mas é correto. Então, tem que entender. Aí, dentro dos parênteses de cada coisa, tem que resolver até sobrar um número só. Na hora que sobrar um número só, eu jogo ele fora. Um parênteses, não um número, mas um parênteses. Outra coisa que acontece é que tem parênteses que servem só para diferenciar alguma coisa. Por exemplo, olha aqui, menos 2 ao quadrado. Isso aqui é menos. O que está levado ao quadrado aqui? O 2 ou menos 2? Só o 2. Isso, só o 2. Isso gera um bom ponto não. Então, eu tenho quase. Eu ponho parênteses só para dizer que é o número só. tudo ali tem vezes também. Menos 5, vezes, menos 3. Certo? E pração também. Um terço elevado a 2. Não vou referir que é só o número elevado a 2. Tá? Então, o parênteses certo também é isso aqui. Nesse caso, são parênteses falsos. Tá? É um parênteses diferencial. Não é um parênteses que ele usa na prática. Então, nesse caso aqui, eu não vou usar esse parênteses aqui. É só levar o meio para ele entrar a menos. Tá? Outra coisa que a gente tem que fazer. Depois que eliminou tudo, parênteses, você está vendo um sinal. Qual a ordem da operação? Primeiro, 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 as pontas de potência ou radicação. depois, a conta de multiplicação e a adição por último. Tem até um negócio que eles falam de meu motilho é o pendas. Tô dentro disso, mas eu tô começando a falar porque a gente ia estar... Eu não ia falar de pendas. Pendas é uma sícula para parênteses, que é a primeira vez que você faz. Depois, exponenciação, que é potênciação e inclui radicação também. Depois, multiplicação de menor e por último, adição e subidação. Tá? Lembrando que, às vezes, a raiz quadrada serve com 40. Por exemplo, olha isso aqui. 25 mais 9. Então, 11 menor. 16 mais... Vamos lá. Quanto que é a pedagogia? Quanto que é a raiz quadrada de 16? E a raiz de 9? Então, você pode ter uma tentação de fazer isso aqui, ó. Se é a raiz de 16, se é a raiz de 9, certo. Errado. Por que que isso tá errado? Porque eu tenho uma raiz em cima do 9 ou em cima do 16? Não tenho nenhuma raiz em cima do 9, nenhuma raiz em cima do 16. Eu não posso ver isso. Então, isso funciona como eu não parei. Eu primeiro tenho que somar a raiz de 1. Certo? Ok? Então, esse é o certo. Alguma pergunta a respeito aqui? Então, expressões numéricas precisam ser redorvidas segundo essa ordem. Mas, se eu ia falar, Otávio, eu não sei fazer as contas. Não sei. Pessoal, eu não consigo, no curso de uma semana, ensinar quem não sabe fazer todas as contas a fazer. Tá? Como que você vai aprender? Praticando. Então, por exemplo, olha aqui. Isso aqui é um meio elevado a menos 1. Quanto que é um meio elevado a menos 1? Dois. 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 Tem muita gente que vai falar, olha, mas eu achava que há menos o meio. Por isso, precisa estudar todas as operações. eu não consigo nesse curso fazer você aprender tudo. Mas, vamos dar as dicas master. Tá? Quando eu tenho que receber elevado a excluência menos 1 ou negativo, o que que eu faço? Deixa eu dar um exemplo. Quanto que é 5 elevado a 2? 25. Eu estava querendo a tristeza é o seguinte, né? Antes da pandemia, eu me irritava quando alguém colocava 10. Nossa, um dia eu perguntei assim pra minha mãe brincando. Quanto que é 5 elevado a 2? Minha mãe falou, 10? Nossa, nossa, eu sou. Bom, irmã, aí, o grande problema que agora vem com a prova com alguns que eles colocavam que era 7. Então, foi repachado, você sabe, é tão de medo, tudo, só os pessoas achavam que era 7. E quase todos achavam que era 7. Tanto que um lá colocou 10 e eu queria essa moda pra ele porque ele sabia o quanto de vida e os alunos não gostavam porque estamos lá pra falar um aluno com 2 anos em casa. Alguns de vocês ficarem 2 anos em casa, a gente não tem como por 4. Mas, 5 elevado a 2 é 5 elevado a 2. 5 elevado a menos 2 é o inverso disso. O que é inverso? É 1 sobre o número. Entendeu o que é inverso? Então, se a elevado a menos n a n é um certo valor, a elevado a menos n é 1 sobre a elevada n. Mas, entende, é um assunto que vocês têm que saber de muitos. Não tem como eu explicar todas as operações aqui. Vamos entender, então, 2 elevado a 1 é 2. Concorda? Concorda que 2 elevado a 1 é 2? Então, 2 elevado a menos 1 é 1. E 1 elevado a 1 é 1. Então, 1 elevado a menos 1 é o inverso. O inverso, tá? Só para ter uma ideia. 2 quilos elevado a 2 é 4 no mais. 2 quilos elevado a menos 2 é 9 quartos. Entendeu? É vertente. Então, se for 1 terço elevado a 2 é 1 nono. 1 terço elevado a menos 2 vai ser o quê? 9 sobre 1 ou 9. Então, meio elevado a menos 1 é 2. Mas, olha, eu não estou focando na conta. Se você não sabe o que você vai fazer, você vai na internet numa calculadora de conta para saber você está muito certo. Pega uma calculadora, uma delas é o Simbolap, que tem gente que gosta de outros mais difícil, né, Felipe? Mas, eu recomendo o Simbolap que gosta do Ofra Alta. Tá? Agora, tem uns que gostam do Potomat. Tá melhor, viu? É, o Potomat ele é mais, menos rigoroso. E outros gostam do Ofra, não sei, deve ser assim, Alta. Ofra Alta é mais difícil de vestir, tá? que o Simbolap não são aplicativos, são sites. Já o Simbolap ele é, não, o Potomat é um aplicativo que só funciona no Android e no iOS, ele não funciona no computador comum, tá? Os outros dois vão se instalar, depois eu mostro o Simbolap. Vai lá no Simbolap, tá? Simbolap tem um interface bem ligado ou se você bateu o outro você vai mexer. Contra Alta é melhor? Sim, é melhor. Então você não vai bater a cara lá e saber mexer nele de cara, tá? Então você vai um pouco de mudança. Ele é melhor? Sim. Para o Alta de Ensino Fundamental e o Mestre eu acho o Simbolap que ele é Joined. Ele consegue atender todas as suas necessidades. fotométricas é aquele lá que a gente tira foto na alteração aí você envolve isso também assim? Exatamente, Sara. Fotométricas tem a seguinte característica. Você mirou o celular lá, bateu o dedão e devolveu o celular. Então, mas eu vou te falar uma coisa. O teu trabalho é só digital lá. Fotométricas não é tão bom assim. Apesar do Thiago na banca, adorar o fotométricas bota tudo no fotométricas tudo bem. Eu acho melhor. Andorinha pode vir. Ó, então vejo. Entenderam esse primeiro passo? Vocês repararam que eu já vi o parênteses do céu? Percebemos? Serem bem-vindos Andorinha. Nossa Andorinha está um metro maior. lembra dela, Manoel? Ela fez aquele cursinho, tirou umas fotos com ela, a Ana de Céu, a Flávia também, entendeu? Tirou uma foto com você, a Manoel, e ela, lá no Instituto Federal. Eu dei essa foto linda. Vocês repararam que o parênteses foi no saco? Sumiu. Por que sumiu? porque não tem mesmo sentido de ser. Não pode desaparecer. Quem é aluno que coloca isso aqui? Não precisa, mas também não vai errar. Tá? Ok? Até agora, eu entendi o que eu fiz. Agora, o grande problema. Soma de fração é a coisa dos alunos mais estudando. Como somar fração? É uma coisa tão importante que, antigamente, a soma de fração era ensinada no terceiro ano, dois, e no fundamental. Terceiro aninho, as criancinhas, pequenininhas, terceiro aninho, é quarto, né? É terceiro, é... Alguém ainda não se não vai chamar? Alguém ainda não. Então, no terceiro ano, estudava. Hoje, tem um terceiro colegial que não sabe. Mas tudo bem, vamos lá. Como é que eu somo pra ação? Como é que eu somo pra ação? Eu tenho que usar uma técnica, né? Mil mais dois. Vamos lá. Quantas metades eu tenho dois? Quatro. Quatro, né? Concordo que dois é quatro metades? Você vai transformar tudo no mesmo pelo denominador. Então, dois é quatro metades. Muito professor fala assim, acha o mínimo. Não precisa achar o mínimo, né? É só achar uma fração equivalente a dois no denominador quatro. Então, vamos lá. então isso aqui é cinco metades elevado a menos um. Por que cinco? Metade mais quatro metades e cinco metades. Você concorda? Eu fui lá e comi metade de um a torta. Depois eu comi mais duas torta. Eu comi cinco metades de torta. Certo? Então, a resposta é cinco meios. Cinco meios elevado a menos um. Dois. Entendido? Vocês vão me falar que isso aqui é muito fácil. Vocês não têm ideia de como os alunos erram isso em prova. É impressionante como isso os alunos erram. Tá? Por que? Falta prática. Falta você pegar e fazer as contas. Isso aqui vai aparecer em qualquer lugar da matemática. Você está lá estudando trigonometria. vai ter uma conta assim. Você está estudando matriz de determinantes. Vai ter uma conta assim. Você está estudando geografia. Geografia. O professor mandou um cálculo de cálculo. Pode conhecer contas assim. Você está lá na NASA trabalhando e vai colidir um asteroide na Terra. Você vai ter contas assim. Olha lá. computador faz as contas. Faz. Sei. O computador faz as contas. Mas você precisa saber fazer as contas. Você precisa dominar as contas. Então o que você faz? Você exercita para não entrar em típico. Tá? Calculaturas elementares igual essa aqui faz isso aqui numa linha também. Sabia? Dá para digitar isso aqui em linha de comando. Ah, o professor tem sua calculadora. Eu digito essa expressão inteira na calculadora. Se o professor deixa, beleza. É só se digitar assim. Já se digita assim. Abre parênteses 2 elevado elevado a 1 acento tricomplexo acento tricomplexo elevado 2 elevado a menos 1 mais meio elevado a menos 1 elevado a menos 1. Só se digitar tudo isso aí na conta do celular vai sair. olha aqui ó Não, mas na hora você não vai copiar. Você vai reproduzir o código 2 elevado ao mesmo curro e fecha o parênteses. Se eu não abrir e fechar o parênteses ele não calcula diretamente. O 1 sobre 2 você pode dividir. Você vai dividir. 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 elevado a menos 1 elevado a menos 1 de novo tem um erro ali. Alguém repara o erro? em computação a gente vai depurar os dados e aperta o boteco 0.4 mas não deu 2 quinto por que não está 0.4? Esse deu 2 0.4? Já todo número tem duas portas a forma decimal e a forma fracionária. Seus problemas acabaram. Só apertar o shift não só apertar o shift e essa tecla aqui ABC aparece um 2 um negócio quebrado assim. Certo? As calculadoras transformam em fração e num decimal. Se você quiser na forma mista é só apertar sem o shift no caso ó tá vendo? 2 quinto decimal. Então vocês estão percebendo que vocês tem muitas alternativas pra fazer a conta se você não tiver uma calculadora não se tiver uma calculadora tá mal? Você não pode de jeito nenhum é errar. Tá? Alguém tem algum comentário pra fazer? Alguém tem algum comentário pra fazer? Isabela eu estou gostando de ronjurinha que bom Gabriel já sentimos a saudade eu preciso pegar um apagador eu vou usar máscara de apagador ou será que tem uma panela no salto do lado per isso deve ter um maneiro aqui pro parar a OTA A TDA A TDA Pessoal, é sempre ingrediente para alguns alunos Mas não tem jeito, tem que perder um tempão treinando todas as contas E tem que saber 100% de todos os contos, senão não dá Tem jeito de aprender português não sabendo algumas letras? Ah, eu não sei umas letras aí, eu não sei o que significa essa letra aqui Eu não sei o som dessa letra aqui e não sei diferenciar o som do X Certo? Você concorda que o X é uma letra bem complicada em português? O X tem som de CH, chica Tem som de S A ex-mulher Tem som de Z Exemplo E tem som de CS Táxi Então o X tem um monte de som Então o X é uma oveira negra Certo? Então o X é um número É um número traidor da parte Certo? Então o que eu faço? Eu tenho que saber tudo Se você não sabe todas as expressões, você não dá conta de fazer matemática Tá? Então eu sei que talvez vocês possam ter ficado perdido aqui Só se você olhar a outra expressão ali, ela é bem mais complicada E ela usa as minhas das ideias Tá? Então eu vou fazer a outra bem mais fácil, tá? Não por nada, mas porque não dá pra ninguém aprender tudo só olhando Mas isso aqui é uma coisa que você precisa fixar Alguém que eu vou perguntar, você pode fazer, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer PIXando uma ideia, tá? Qual que é a primeira coisa que eu faço com essa expressão? Parência e mais ela dentro, né? Só tem coisa que eu posso fazer Isso aqui 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 eu posso fazer Não tem nada que me impede, eu posso Agora, essas duas coisas aqui É o que eu preciso fazer de prioridade Bom, dá pra calcular todas as potências, né? Todas dá pra calcular Então vamos lá 3 elevado a menos 1 Você concorda que eu tenho o termo? Concorda? Sim 1 elevado a 4 É 1 1 vezes 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 1 e quando que é 2 elevado a 0 Todo o número elevado a 0 Eu não estou explicando o número Então todo o número E quanto que é 2 elevado a meio A menos 1 Meio E 2 elevado a menos 1 É meio Então o projeto é uma etapa Tá pronto Tem que copiar todos os sinais Certinho Tem a 1 que não copia todos os sinais Outra coisa Tem a 1 que faz conta no meio Tem a 1 que já vai fazendo a conta no meio da conta Não pode É sempre na mente básica Tá Para quem está aqui Quem não sabe Eu vou durante esse ano Dar curso explicando Cada pedacinho da matéria Tá Aqui nesse curso não dá A gente vai perguntar Ah meu Deus, é chato pra caramba Eu sei Essa parte aqui da matemática É um pouco chata mesmo Tá Não é a parte mais deliciosa Que isso Vocês vão ver Porque outros assuntos são mais legais Tanto que às vezes Tanto um pouco Vocês vão me ajudar Para a aula ficar mais animada Se quiser dar uma dica Agora vamos lá Resolve o parênteses primeiro Então vamos lá Vamos resolver esse parênteses aqui Meu parênteses O resto que eu faço Comprei tudo Vocês estão reparando Que eu copiei tudo Não tem jeito Que tem que fazer isso Tem que copiar tudo Não tem que fazer Cambiados Tá Tem gente que é ansioso Que faz gambiados Quanto que é um menos meio Não precisa achar nenhum Quanto que é um menos metade Um menos metade é meio Concorda? Não sei se eu não concordo Ah, mas o meu professor Você não acha o mínimo Ele está errado? Não Um menos meio Aquele professor que ensina O aluno a fazer Quantinha dele me fez O que é isso? Um sobre um menos meio Então O denominador comum é dois Dois por um dois Vê por um dois Dois por dois Vê por um Meio Mas dá pra cabeça, né? Eu tenho uma coisa em dia 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 São meios Igual aqui Quanto que é meio Dividido por meio? Não Quanto que é cinco Dividido por cinco? Sete Dividido por sete Vale de nove Dividido por 49 Um milhão Dividido por um milhão Só você tem que meio Dividido por meio Quanto seria um de fruto? Nota que Aqui desapareceu o parênteses Não precisa do parênteses Quando virar um número só Igual aqui Com um número só E o resto ficou aqui E quanto que é um menos um? Zero Um menos um é zero E quanto que é um terço mais zero? Entenderam como você Resolva a expressão numérica? Tudo isso para dar um terço É, às vezes Isso não muda nada, né? Porque às vezes você tem Uma expressão muito maior E vai dar zero Tá? Beleza, pessoal? Estou entendendo Linhas gerais Como resolve a expressão numérica? Então, deixa eu falar um negócio pra você Vamos supor que você está numa aula Do professor opaco E você não entendeu um pedaço Supor, você não sabe Fazer essa conta aqui O que você vai fazer Quando você não sabe De uma conta No meio de uma expressão? Como é que você vai entender A aula do professor? Você não sabe Daquela conta Continua prestando atenção Na linha geral Do exercício Não deixe de prestar atenção Porque você não está entendendo Um ponto Você pegou um pedacinho aqui Você não entendeu Tá? Não se deixe desanimar Fazer esse pedacinho Depois você aprende Tá? Eu não acho que o Bruno faz isso O Bruno olha o pedaço Ele não entendeu E ele fala Depois dele Ele vai Entendendo o método Isso ele ajuda Porque a matemática É mais de ideia Certo? Deve entender Essa primeira Aplicação sobre expressão numérica Eu fiz uma lista ali Tá? Se vocês quiserem E praticar Vocês ficam a vontade Não só essa Mas qualquer outra Vocês podem ali Tem uma lista Que inclusive Algumas caem no vestibular Renomadas Do passado Né? Tipo Veste Marquinhos O MD E essas expressões Do quinto Né? Então tem bastante Coito Você às vezes Nem acredita Às vezes mistura Números decimal e equação De toda a mesma coisa Às vezes tem dízimos Periódicos Olha o que você via O exercício Bem legal, né? Tem vários Eu não vou fazer todos Porque senão Seja dormindo Minha aula Tá? Acho que eu vou fazer Mais um Deixa eu fazer aqui Um dia ambiental É Tá? E tem umas Que eu pus aí Na postila Que são do Instituto Federal E é Que pode ser Que o tempo que vem Volte a ter Processo Eletivo Você sabe Eu falei Que o Renato Ele falou Não depende De mim Depende Do campo Não depende De campo Depende De todos Os campos Então Por nós É que Os amigos Não tem problema Os outros Tá Entra Essa pontinha E agora Eu faço O que que eu faço Para eu ler Essa expressão Ó Tá Meu Você está misturado Fração E número decimal Tem aluno Que iria transformar O decimal Em fração Eu Sou esperto O que eu vou fazer É Quantas casas Tem Depois da vírgula Aqui Quantas casas E aqui tem Eu não posso Colocar uma ali Uma mais E colocado Uma mais Eu removo A vírgula Precisa ver Que vocês podem Fazer isso Só se tiver Uma divisão Aqui Não embaixo Então o truque Tá Igual Esse truque Que eu expliquei Para vocês Tem outros Céreos Então Entende por que Vocês tem que Se dar uma matemática Para dominar a linguagem Vocês tem que Se dar uma matemática Oi Tem como chegou O computador Mais por lá Não está dando Para ver direito Agora vai dar Para ver É Certo Está dando Vocês tem que Dominar as técnicas Os alunos Que estão aqui Mais novinhos Estão em século Ano Acho que tem alunos Que estão em século Ano Tem mais tempo Tá Para ir aprendendo Se você está indo Do oitavo Ano Beleza Ele tem que Um tempo Se você está indo Do nono Será quase Desesperado Tem que saber Todas as técnicas Senão Você não vai dar conta Certo E se você está No ensino médio Fudeu Mas Eu vou falar Um negócio Para vocês Isso aqui Aprenda Muito mesmo Tá Então Isso daqui Você aprende Em meses Vou falar Um negócio Para você Sem saber Isso aqui Não dá Tá Não dá Os alunos Não conseguem Acompanhar Tem que saber Todos os trutos Possíveis Se tiver um truto Só funciona Porque aqui é verde Se aqui fosse mais Não daria certo Como é que eu vou saber disso Praticando Estudando Fazendo curso Todos tem que fazer Se não Não dá Não dá conta Vocês Não vão falar Em genética O que é genética O que é genética O que é genética Quem sabe Falar o seu genética E a genética Eu não entendo Mas eu não sei o que é genética Mas eu não sei o que é genética Porque é como É uma resanência De algum robô Que papada Exatamente Eu adoro O estilo Até hoje Ela consegue Ver estilo Cada dia Ela já usava Máscara Antes Do Depois Ter abrindo O negócio Do BTS Exatamente Sabe Não Desculpa Não Desculpa Agora Como é que chama Aquele cara Que usa O cifrão No pescoço Sabe aquele Norte-americano Rapper Do cifrão No pescoço Que parece Aquele estilo Mas ela Vim no dia de roqueiro Do dia de BTS Agora não torce Mas não Escuta Não é o BTS Não Não dá no Nike Não É Bom É Ela está com vergonha De expor ela De falar que ela Cumpriu o BTS É É É Bom Vamos voltar Ela está com o correto Genética É descendente Faça parte Pela parte De biologia Chamada genética Nos cálculos Genética Você talvez Vai precisar Do binômio De Newton Você não viu Falar do binômio De Newton Não Porque estuda No segundo ano Ensino médio Binômio De Newton Vocês não Viu falar Binômio De Newton Porque é um assunto Que nem está Tão tempo Que você mata No goleiro Faz uns 10 anos Que eu não vi Os irmãos De Newton Do binômio Do binômio Para mais Então Para vocês Não ver o problema Genético Você precisa Do binômio Do binômio E para você Não ver o binômio Do binômio Você precisa saber Tudo isso aqui De forma Tanta coisa Que sem biologia Que sem biologia Tá Não sei se você Já ouviu Falar na prova Do Enem Era uma prova Fácil Sabia que o Enem É uma prova Fácil Não dou O que é fácil Para você Não dou O que é fácil Perder as outras Provas Tá O Enem Não cai Tão complicado Não assim Acontece Que no Enem Você vai ter Uma prova De ciências Na natureza E dessa prova De ciências Na natureza Cai matemática A prova inteira Você sabia Que quem não sabe Matemática Vai mal no Enem? Sabe o que eu Fico impressionado? São exatamente Os alunos Que são medalhistas Da Obrinep Que tiram mais Notas no Enem Por quê? Por que aquele cara Que é medalhista No livro de história Ou o cara Que é leitor Voraz Sabe tudo De literatura Ou o cara Que faz A ideia de feita Não vai compreender O Enem O que é bom É matemática Sim E não é só por isso Eu vou explicar Por que isso acontece Porque o peso Da matemática No Enem Ela é muito maior Do que o peso Qualquer da prova Para começar Tem 45 questões Só de matemática E nenhuma outra matéria Tem 45 questões Sabendo isso Matemática É a matéria Que tem maior Quantidade De questões No Enem Tem 45 Um quarto Da prova Para começar Segundo As pessoas vão muito mal Na prova de matemática Uma vão muito mal E elas vão muito bem Ela é uma prova Discrevante Não existe um negócio Que é o seguinte Se você acertar 20 questões De matemática No Enem Você tira 700 Se você acertar 20 questões De português E linguagem Português Você tira 500 Sabia disso? Isso é muito bom Português Gabaritou a prova 750 Se você é muito bom Em matemática Gabaritou a prova 980 Quanto é do TRI É bem difícil Falar isso Mas se você é bom Em matemática Isso se eleva Para o Nau De implementar Por função Do outro vestibular Além disso Você precisa saber Matemática Física Química Biologia Então Eu vou fazer Para fazer E reparar E falamos De alta performance Tudo quanto é matéria Não passava Tão bem no Enem Quanto de matemática Pode ver Os caras que são Mãe matemática Entram nas melhores Faculdades Por que? Porque matemática É melhor? Não 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 precisa Matemática E por Muita gente Não saber matemática Muita gente Não sabe Matemática Sabe Eu não concordo As pessoas Serem 16 questões No Enem O Enem É uma prova Facílima É uma prova Que Dá para Um aluno Aqui Faz a prova Do Enem Se você estudar 100 meses Isso dá 100 meses Acontece que A pessoa não Domina Esse tipo De coibir É um domínio Isso aqui Tá Também Deixar A infração Então Tá Beleza Mas vamos lá Vamos continuar Então Aqui Bom Vamos fazer uma coisa Eu não posso Revisar um denominador Com algum Ali 16 16 né 16 1 16 1 4 2 Vou apertar a voz Para o próximo A Posso Desculpa Eu apertaria Então O meu Mínimo É 16 16 É um denominador Comum Outra coisa Que eu quero falar Para vocês Vocês não podem Desanimar Por causa De dificuldade Tá Nossa Deixa eu falar Um negócio De vocês Eu não aprendo Música Não aprendo Música Eu não sei Eu vejo O professor Doutor Linde Fílica Falando Ó O padre Quando eu estou Em ré maior Fica Hã? Alguém aqui Tem ideia De que é um ré Dó Eu não É Não está Foi isso Então Você tem cara De De artista Eu me entendo Amado Para mim Se fala Olha essa partidinha De música O que é isso? É um S Com rabo Um Negocinho Com uma bolinha De dourada Uma barrinha Não sei das quantas Um rabiscinho Eu não sei nada Eu não sei nada Entendeu? O pessoal fala Autossustenismo Legal Eu não sei Mas Se eu não sei música Não vai ter me cobrado Eu não preciso saber música Eu vou aprender Contabilidade Para aprender Engenharia Para aprender Astronomia Não preciso Então Então Eu posso Tremi Matemática Não tem jeito Então Aqui O mínimo É 16 16 1 1 1 48 1 1 1 5 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 Imagina Quem é o sábio tabuado O sábio tabuado Fudeu Pessoal Vocês estão me escutando aí? Sim 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 Estão me escutando Exato Tem a minha Eu acho Estou dando aula No mundo É de física Alguém está aí Então Tem que fazer essa conta Aqui agora 48 Menos 64 Menos 16 Menos 16 Ah É bem Olha Estou mais esperto Aqui dá Menos 16 Menos 16 Mais 12 4 4 Mais 5 Quanto Que é 4 Mais 5 9 Otávio Não dá Menos 4 Aqui Deu 1 Sobre 1 De 50 1 Certo? Otávio Otávio Não vai dar Menos 4 Em vez de 4 Não entendi A Fala de novo Não vai dar Menos 4 Em vez de 4 Não pode desanimar vai, garanto que vai, só que precisa treinar, tá? Beleza? Eu acho que eu tenho mais alguma coisa que eu falo, eu tinha mais alguma coisa que eu falava, sabe quando sumiu no meu dia? Eu ia falar uma coisa legal outra vez, não sei o que que era ou não, tá? Bom, é isso aí, vamos passar agora para um assunto um pouco diferente, por dentro desse mesmo assunto, mas complementar. Então vamos lá, como eu vou aprender tudo isso aqui? Não sei. Tem várias maneiras, depende da atividade. Para quem vai para o sétimo ou oitavo? Tem modos práticos de aprender, tá? Quem está no ensino médio tem que tentar correr atrás do que é preciso, ou quem está aí por mão tomada, porque tem que saber tudo isso aqui, tá? Pode falar, Iá. É, duas perguntas. Por que que você cortou o 16 ali? Porque eu sou burro. O que você quer falar que eu não podia cortar o 16? Não posso cortar o 16. O que mais, Iá? Que essa conta aí vai dar 3. Quanto? Essa conta aí vai dar 3, eu acho. Tá, deu 3. 3. Eu, hein, tá? Eu, eu, professor, dando aula, sendo visto por todo mundo, e mais um tanto ali na internet, hein, que eu falei, imagine você na circularidade, no control, o Iá está levando que dá 3. Vamos lá. 41 menos 24 é 34, menos 13. Mais 8, menos 4. Menos 4, menos 8, menos 12. Menos 12, mais 2. Agora deu 7. Ó, vamos fazer isso aqui. 48 mais 5, 53. Menos 24, menos 9. Então, menos 9, mais 12. Quanto é menos da 3, né? 3, menos 8, 4. Aí, eu fringuei 3, menos 64, é menos 9. Mais 12, 1. 1, menos 8, menos 8. Ah, professor, quando eu somei 48 com 5, eu pensei que desse isso, sem ter 3. Dá menos 7, né? Tô com vergonha de 6. Então, esse aqui vai dar menos 356, simplificando, menos 7. que a gente tem que botar a aula. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. É... Eu vou fazer uma pergunta pra quem tem aula pra mim. Felipe, quando você começou a fazer aula comigo, você sabia desse tipo de coisa já? É, não direi. E o Felipe, em um ano, um ano e 3 dele, vamos ser alunos, não um ano e dois dele. Ele saiu de um mero aluno de uma escola pública, que não sabia muita coisa. Sabia, tá? Ele era sempre propondo. Pra um menarista de ouro do BPM. Ou seja, sendo um dos 200 milhões de... Vamos supor que os 6 milhões, que eram os 8 milhões para todos os dias. Vamos supor que é 6 milhões. Ele foi uns 200 milhões de 6 milhões. E ele começou... Sabendo um pouco. Ah, ele era ruim? Não. Não era ruim. Não era muito ruim. Mas ele não sabia tanto. Então, dá pra estudar. Essa pessoa tem que ter disciplina. Fó. Acreditar. Saber que é importante. Tá vendo isso que eu tô falando aqui? Ah, tem uma menina que falou assim pra minha entidade. Ela tava no... Ela tava no... Oitavo? É, oitavo. Ela virou e falou pra mim. Eu tava... Eu não quero fazer parte disso. Não quero fazer parte do quê? Eu tô aprendendo lá? Ela parou de nível mental. Ela fez a prova dos 10. Um curso ou um corrido. Não passou pra segunda fase. Se ela tivesse estudando língua até hoje, ela teria passado. Todos aqueles que ficaram aqui... Só pra vocês terem uma ideia, o Otávio Bardota, o Otávio C. Fez um curso que precisava de quase 50% a mais da nossa. Ele passou de segunda fase e ela não. Então, a diferença que é quando ela tava no entado, ela falou... Ah, eu não quero fazer parte disso não. Eu sou do teatro, sei lá do que ela é. Quem me volta? Do diabo a quatro. Aí ela largou mão de fazer as aulas e foi fazer... Foi estudar, sei lá, o que? O Otávio foi na segunda fase do teste e não foi. Você entende? Isso aqui é básico, é mínimo, especial, é pra todo mundo. E na escola pública, você não vai aprender nada. Eu não queria supor o Filipe, tá? Eu não vou nem falar as conclusões inteiras. O Filipe tá lento. O Filipe, ele estudou, estudava no cenário. Passou por IEF, óbvio. Passou bem, mas não, mas não. Matemática, você errou uma só, não foi? Foi, foi. Ah, então. Ele passou com nota máxima em matemática. Mas o que aconteceu com o... O que aconteceu com ele? Ele foi um pouco no instituto, entrou na academia e ele foi para o Nordeste. Migrou. Tá estudando em Fortaleza numa escola. Depois eu pergunto pra ele a comparação da necessidade de estudos. Ele tá lá em Fortaleza. Pergunta pra ele. Particular, pra ele contar pra vocês. O que ele não aprendia aqui, inclusive, no instituto? Nada. Eu não aprendia. Tem aluno aqui online do estudo em escola particular e fez o curso 89, né, Gustavo? Pode falar. O que eu dei no curso 89? Você aprendeu aqui em escola particular, Gustavo? Praticamente tudo isso você passou. Não aprendi na escola particular. Não aprendi, não dá. E se eu aviso o vestibular, cai. Por isso que as pessoas vão mal na prova. Porque não tem como aprender o sistema escolar. Explicar porquê que não tem como. Porque os professores são ruins. Não são. Sabe o que eu tava pensando? Tem umas lendas. Uns monstros sagrados aqui no caminho. Professores de matemática. Você ouviu falar da irmã amada Dona Delza? Dona Delza era uma professora de matemática fora de base. Ela era melhor também. Tem um cara que ainda dá aula. Fernandão. Conhece? Ele deu aula no liceu e no Delza. Alguém chegou a ter aula com ele aqui? Tem ele aqui. Então, Fernandão é um cara muito bom. Acontece que esses professores, eles deram aula numa época diferente da época de hoje. Então, eles eram professores renomados. Deve ter gente do nível deles dando aula na escola espiritual. Aqui no Próximo. Lá no Cesário. Lá no Preto do Turismo. Lá no Major Leonel. Deve ter alunos. Deve ter professores espetaculares. Acontece que esse professor nem consegue se destacar. Eu entro numa sala. Tem um aluno que acha que 5 ao quadrado é 7. No sétimo ano. Pessoal. Que jeito que você dá aula. Eu dou aula para a sala daquela menininha ali da Patrícia e do Guilherme. A Patrícia é ótima. Guilherme também. A gente vai querer assistir a aula e se relaxar a clima, que era ótima. Então, eu comecei a dar aula resolvendo o pet. Aí eu resolvi dar uma provinha para ele. Para ver o que ele sabia. Júlio que eu tinha vontade de chorar. Eu falei, que idioma que eu estou dando aula. Vocês não sabiam nem nada. Vocês não estavam entendendo nada do que eu estava falando. Fala para mim. Eu ia continuar dando aula para ninguém entender nada. Patrícia tirou naquela prova. É melhor nota ainda. Guilherme, acho que você não fez que você teve aquela prova. Não lembro a sua prova. Eu acho que você não fez. Você fez. É, não fez. A Patrícia fez. Mas razoavelmente está melhor. Não adianta você dar aula para a pessoa não entender nada. Então, na escola estadual, você não vai aprender nada. Porque tem um monte de colegas naquela sala que não sabem nada dos esportes. Então, você precisa estudar além da escola. Então, César, mas escuta uma coisa. Eu abaixei o nível na sala dela. Porque ela estava entendendo. Mas, às vezes, dá aula para ela com a universidade. Deixar o resto. Não tem que saber nada. 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 Às vezes, você está tirando um monte. E não sabe nada. Sabe? Vou falar uma coisa. Sabe a prova do governo, mano? Sabe a prova do governo? Se você consegue fazer tudo na aula. Chegou a prova do governo. Se você não sabe fazer, você não dá para entender nada. Entra nisso. Tenta entender. A prova do governo é aquilo que mente. É o vestibular que você vai fazer no final do ano. É o vestibular do instituto. É o vestibular de filiado. É isso que você tem que saber. Outra coisa. Vestibular do instituto. Fácil. Vestibular do... Prova do governo. Fácil. Ou benefe. Essa não é tão fácil. A prova que o Luiz ali fez. Deve ficar. Essa não é tão fácil. Tá? Mas prova do instituto. Fácil. Prova do governo. Fácil. Ou benefe. Pelo menos até a questão 12. Fácil. Fácil. Tá? Se você não consegue fazer. O problema é porque na escola não tem jeito. Vocês entenderam como é dramático a situação do ensino? Que os alunos não sabem nada? Como é que eu vou dar aula para os alunos que não estão sabendo nada? Eu vou ensinar quem? Só alguns privilegiados que o ESC se danem? Vocês percebem que não tem como ensinar no sistema de escola pública comum? Bem confortável. Precisa. Hã? Bem complicado a situação. Bem complicado. É complicado. Então, você precisa estudar além da escola. O teu 9 na escola não significa ter 9. Eu já vi ela não tirar 9. Foi para a escola agora com a Felipe lá em Fortaleza. Que ele só tirava 9. Chegou lá e tirava 3 alunos. Não deu conta. Entendeu? Então, você tem que entender que você precisa estudar além que tem que ser sempre o ano inteiro. E é necessário. Porque, então, esse tema que eu queria falar uma coisa também. Ah! Na sala do Diogo era mais dramático. Escuta só. Eu fui ensinar o teoreiro de Pitágoras para os caras. Então, presta então. Eu colocava assim. 5x e 4. Eu colocava aqui. 5, 4, x e 5. Não. 4, 5 e x. Os caras não dão a mesma conta. Os caras só sabiam que eu adiantava a equação assim. X2, 4 quadrados, 9 e 5 quadrados. Os caras só decoravam. E repetindo, repetindo, repetindo. Eu tentava explicar. Você tem que ver o que é hipotenusa. Ah! Agora está príncipe. Mas eu não acho que eles são alfabistas. Eu estou treinando os alunos. Os alunos são críticos no sistema internacional. Que não forçam você estudar. Quer conversar? Fala para mim. Pessoal, eu passei aluno. Chegou aqui no último dia. E veio fazer uma prova. E ele foi borrado. E era uma prova mais fácil. Pelo analfabeto que passou. Eu juro. Sabe o que eu falei para você? Eu quero ver a prova de... Não vou falar a matéria. Eu quero ver a prova dessa matéria. Falando analfabeto, como é que não está? O professor ficou quietinho. Não mudasse. Ele vai ficar no alfabeto. Vai para o 7º ano. Vai para o analfabeto. Vai para o analfabeto. Eu não sei se eu quero ser. Aí tudo vai no alfabeto vai fazer na matéria. Não vai aprender nada. Aí é culpa dele? Não! É culpa nossa! Que não tem do cara ficar morando. Agora faz o negócio. Então, eu vou falar que faz saco e pular é pouco. Você sabe o que é o modelo que funciona? Funcionava? Porque eu dava prova. E os caras tinham que tirar nota. Então eles estudavam antes da prova. Eu dava aula do colégio da Polícia Militar, vai e passo. Tinha aluno que não prestava atenção em nenhuma aula. Mas aprendia. Por quê? Porque dava prova difícil. Aí os caras tinham que estudar. Se não, eles não passavam de ano. Então, se você botar um sistema de aprovação e aprovação, o aluno aprende. Eu tenho mais uma ideia que eu já dei. Faz uma coisa. Deixa todo mundo passar. Mas dá um diploma só para aquele aluno que... Tirar nota. Um diplominha. Escreve lá. Foi uma etiqueta aprovada. Para o cara saber que ele estudou. Que ele sabe. E você vai ter uma faculdade. Passou um vestibular que foi o lado dele. Então, esse diferencial. Faria... Faria... Desculpa esses comentários. Eu acho importante falar. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Alguma observação? Eu acho legal essa próxima experiência. Aqui a gente tem campeões. Certo? A gente tem o Thiago Labanca ali. Que meio que está prestando atenção mal. Ele tem 10 medalhas de ouro. Não dá pra você noção porque ele sabe tudo. Ele tem 10 medalhas de ouro no OVM. Mentira. Não tem como ter 10 medalhas de ouro no OVM. Ele tem 10 medalhas de ouro no OVM. Ele tem 10 medalhas de ouro no OVM. Ele tem 10 medalhas de ouro no OVM. Certo? 10 medalhas de ouro. Ele provavelmente sabe mais que o seu professor de matemática. Tá? O Felipe está estudando lá em Fortaleza. Também medalhas de ouro no OVM. O Bruno é medalhas de ouro no OVM. E por aí vai. Tem outros medalhistas aqui. Eu não vou citar todos. Porque seria injusto talvez com alguém do OVM. Você entende? É gente comum. Igual vocês. Que joga truco na hora do intervalo. Entendeu? Que sai na avenida à noite para passear. Que namora. Porque é jeito normal. Vocês acham que é igual aqueles nerds, sabe? Do filme. Já viram? A vingança dos nerds. Não é. Não é. Tá? Então, vejam. Vamos continuar. Então, por isso que falar é importante. Certo? Tem gente que pensa que... Por favor, interromper. Vou recomeçar. Tem gente que pensa que é igual a vingança dos nerds. Vamos fazer um outro tipo de problema. É... Reduza a uma só potência. Então, vamos começar do caso mais fino. Isso aqui é... Isso aqui não é a mesma coisa. Tá? Dá uma olhada. Pessoal. Vamos conversar no paralelo. Nem quem sabe aí. Vamos me atrapalhar. Vamos lá. O que é reduzir a uma só potência? É fazer isso aqui ser 5 elevado a uma coisa. 5 elevado a 18 é um número gigantesco. Não cabe nem na calculadora. Vamos ver esse cara. 5... Vamos ler 5 vezes. 5, 18 vezes. Não. 5, 18, 18. Não cabe na calculadora. Tem 12 dígitos. Nessa calculadora só tem 10. Não cabe. Cabe nessa ponta da mão? Não. A pergunta ali é... Reduza a uma só potência. Então, vamos lá. Como é que eu faço? 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 7. Eu posso usar de uma das 5 propriedades da potência. A primeira delas é o seguinte. Se eu estiver multiplicando o potência de uma base, eu conservo a base que somos disponíveis. Certo? Entendido isso? O que é isso? Isso é uma propriedade que nós chamamos de filme. Propriedade de uma potência. Então, eu posso transformar 5 ao quadrado de 5 a 7 em 5 a 2 mais 7, 9. Certo? Entenderam o que é isso aqui? Propriedade é uma autorização. Você pode fazer alguma coisa. Porque vale. Então, lembra quando eu falo o que eu posso, o que eu quero? Por que é que eu venho multiplicar? Porque eu quero. Porque eu fico. Porque eu posso. É porque tem uma propriedade que legitima. Agora, aqui, eu não tenho uma potência de uma potência? Quando eu tenho uma potência de uma potência, o que eu faço? Conservo a base e multiplico por isso. Ou seja, eu vou transformar a conta de V de potência em V. Então, 5 elevado a 9 elevado a 2. 5 elevado a 8. Então, 5 elevado a 81. Certo? E a propriedade 4 me fala que se eu estiver dividindo uma potência, eu conservo a base e subtraio os pontos. Então, 5 elevado a 2, 5 elevado a 2 e 5 elevado a 0. E todo 1 elevado a 0 é 1, mas não está pedindo isso. Entenderam o que é reduzir potência de ter uma só base? Eu não vou excluir o resto com isso, não, sabe? Vocês entenderam essa ideia? Entenderam? Acho que chamam do ente, ente? Rapper. Você é rapper? Não. 50 cent. Ah. 50 cent. Você está com o visual 50 cent. Ahn? 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 Depois você deixa eu tirar uma foto. Eu vou pedir direito ao tolar a foto. Ahn? 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 Não, não. É. Outro dia ela vai vir de pastezinha, de perda, de rio. Não. Não. Então, vamos lá. tem outras duas propriedades que eu preciso conhecer se eu estiver multiplicando sua ciência estiver multiplicando elevador ao grupo elevador ao equilíbrio é isso aí, olha aí o que você vai entender, depois eu vou explicar na parte e aqui também só que um detalhe isso aqui tem uma proibição aqui o A não pode ser zero o A não pode ser zero e aqui o B não pode ser zero ou seja, não tem isso não pode ser zero vamos entender essa operação aqui ó qual seria a maneira correta a maneira usual de fazer essa conta ó 2 vezes 5 ao quadrado qual seria o jeito correto fazer tem como multiplicar deixa eu ver a Júlia pode falar pode falar eu ia falar multiplicando o 2 com 5 ou só fazer distributivo esse é o jeito correto concorda 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 que eu tenho o primeiro para ele mas tem uma lei que o nome é lei mesmo tá e essa lei é o P4 é a propriedade no caso a gente chama propriedade da lei que me permite distribuir os expoentes então 2 ao quadrado 4 5 ao quadrado 25 60 tá certo? entenderam isso? entenderam o que eu fiz? sim agora eu posso fazer isso com a conta demais tem tarado que faz isso aqui ó 2 mais 3 ao quadrado tem gente que faz 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado 4 mais 9 mais 13 posso? não não posso não posso o que eu posso fazer é o jeito certo soma e dá 25 por que eu posso fazer com a conta de verde e eu posso fazer com a conta de verde porque eu tenho uma propriedade que me autoriza a fazer com a conta de verde tá certo? só posso fazer em matemática que tem a propriedade que me autoriza a fazer no caso por isso que é importante também escrever esse indicativo de questão por que que você escreveu essa conta? ah, eu tirei da minha ideia criativa não tem que ter uma coisa negativa entendido isso? certo? ok? vamos passar a letra B que a letra B é mais interessante depois a gente vai passar para o assunto que o assunto é menos monótono tá pessoal? o outro assunto é menos monótono é mais tanque é mais tanque vamos lá 3 a 4 vezes um monótono e agora? pessoal que tá online aqui tem bastante presencial 3 6 9 12 15 18 21 25 muito bom todo mundo que tá aí vai no curso de verão também? talvez quero sim é bom que que anima o curso de verão vamos lá o que eu vou fazer aqui? eu vou transformar o monótono em potência de 3 porque o exercício é reduz a matemática de potência tá incrível pra calcular ali é algo que calcula calcula de enxerido matemática nem sempre é o calcular tá? um problema de pênis e outra coisa tá? quanto que é o monótono em potência de 2? de 3 3 graças a 2? é 3 graças a menos 2 concorda? então eu vou transformar o 9 e o 3 elevado a menos 2 certo? entendido? olha meus amigos usando da P3 conserva a base e multiplica o esponho menos 2 vezes menos 1 é 2 menos 2 vezes menos 1 é 2 pra quem não aprendeu o número negativo é tem a regra pra fazer com ele então menos 2 vezes menos 1 é 2 conserva a base do som de 2 certo? entenderam o que eu fiz ali? se tiver dúvida pode perguntar certo? legalzinho, né? legal e fácil concorda? ah, mas eu acho difícil tudo bem talvez falta uma base mas dá pra você recuperar certo? eu não consigo ler o que vocês estão digitando aí meu pessoal então vocês têm que falar estão usando os papos aqui online online temos 12 pessoas menos 3 menos 2 10 pessoas online é bom tem alguns que vêm São Noel vem de Santos o Iago vem de Caravinhos do Direito de São Paulo e o o o o o tem o Felipe que vem da ONGIN com a nova presença né Felipe? tem eu que vem da cidade Tânquer né Otávio? de Vinícius tá no quino do ano hein? pessoal vamos fazer a outra ali 10 elevado a 500 é isso? vezes menos 1 centésimos menos 1 não então elevado a menos então vamos lá eu vou simplesmente copiar esse 10 aqui porque nada adequado 10 aqui o que que é 1 centésimos? 10 é 4 menos 2 concorda? 2 10 é menos 2 elevado a menos 100 então é igualzinho ó 10 elevado a 500 vezes 10 elevado a 400 10 elevado a 900 o triste é quando você põe isso na prova o cara coloca o seguinte 9 centésimos eu juro 9 centésimos eu nunca vi mas eu já coloquei isso 10 elevado a 200 e o cara escreveu 200 era ah não não era isso eu coloquei 1 elevado a 200 o cara fez 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 acho que era 0 10 elevado a 200 certo? entendido isso? agora vou santiar vocês esse é um exercício que na minha época de roulete é eu só achava difícil porque professores de matemática é aquele nosso filho da um que ali tá o exercício caiu no arco mas ele é bem morrejado tem vários iguais esse aqui eu quero simplificar isso aqui é um como é que eu resolvo isso? é um pouco mais difícil tá? e é uma coisa que até professores têm que dificultar como que eu falei isso? o senhor não tem que ser escrito ponho 2an em evidência isso mais ou menos olha o que eu vou fazer é o seguinte se eu posso somar eu posso não contrário da soma eu posso des-somar vamos ver então isso aqui eu posso transformar em 2zm e as 2zm 4 e ao invés de conservar a base e somar os coentras é um processo contrário não é? aqui 2 vezes 2zm embaixo é a mesma coisa 2zm vezes 2zm vezes 3 entendendo o que eu fiz? Eu desbagacei o bicho E agora, Iago, o que eu faço? Acabou de falar, hein? Iago falou Eu coloco em evidência Mas não dá Eu não aprendi a colocar em evidência Tá, precisa Saber colocar em evidência Certo? Ah, mas eu não sei fazer isso Que ela está em evidência Tá bom Colocar em evidência é o seguinte Tem um patrão comum Dois elevados a equipe Dois elevados a equipe Eu posso fazer o inverso da propriedade do intuitivo Tá? Olhando aqui, vocês conseguem entender o que eu fiz Porque se eu não explicar Eu volto No normal Eu fiz o inverso da propriedade do intuitivo Por que eu tenho que fazer isso? Para poder cancelar esse babaco Agora eu posso cancelar ele Ó Eu posso cancelar ele Cancelado Está Cancelado Cancelo aí Quadratinho Aí ficou Dois elevados a quatro Menos dois Sobre dois Dês dois Delevas a três Então vamos fazer a conta Dois elevados a quatro Dês seis Menos dois Sobre dois Dês oito Por que ele não deveria ser Delevas a potência Só por que ele não vai dar Tem que mudar o tipo Delevas a quatro Certo? Ok? Deu me entender isso? Vou fazer só mais um dessa E eu vou passar para a outra frente Que é um assunto mais grosso Tá? Mais divertido Mais interessante Tem gente que eu não sei Se eu estou reconhecendo Aqui na sala Deixa eu ver Como homem Felipe Boteiro está aqui Se eu pedi Boteiro Cadê a outra metade? Se eu pedi Boteiro Filha Maria Nova Ô louco Mas você está pequenininho Mas madra Você tem certeza Tá chamada, Otávio Mas eu acho Entendeu, Felipe? Nossa senhora O que é isso, Felipe? Você mudou totalmente Otávio A gente precisa De não parar o nome Você perdeu Hã? Nossa, então Felipe Você lembra O que ele foi Com a gente Você tem reconhecido Que era ele? Hã? Nossa, pessoal Não tem nada Feito, Felipe 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 era Baixinha e já era Mas ele era da altura Do César Da altura da Sara Otávio Pede pra todo mundo Falar o nome Não Eu quero que eu sei De todo mundo Só Tava iluso Que era Felipe Também demorei Para reconhecer o Gustavo Gustavo Que está maior Que o Felipe Também Quando voltou ao áudio Presencial Tinha um abraço Que eu não sabia Quem que era Ele pensava Quem é você? É óbvio Pessoal Só um detalhe Você está vendo isso aqui? Oh Isso aqui é só condição De existência Tá? O que é condição de existência? Isso aqui é só uma questão De cor Matemática Isso aqui não é usado Do que eu prefiro Tá? Então vamos lá O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar Essa propriedade aqui A P4 Só que eu vou mesclar A P4 Com a P3 Já vou fazer Esse vezes esse E esse vezes esse Então x elevado a Menos 4 E x elevado a 8 Certo? Entendido? Embaixo Eu vou fazer Menos 2 vezes 2 Menos 4 E 2 vezes 2 Menos 4 Entendeu o que eu fiz? Tipo o meu ciclo Então eu misturei P4 Com o P3 Então eu fiz P4 Mais P3 E agora Eu vou Usar Essa propriedade aqui P2 Quantos são Menos 4 Menos 4 Eu tenho um número Menos 3 Então eu vou fazer 10 Então x elevado a 0 E isso aí é 8 8 menos 4 4 Você pode responder isso Ou só isso Tá? Entendido? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma conversa? Alguma observação? Algum Questionamento? E o Felipe participava A caramba da aula Lembra das primeiras aulas? Lá Quando era no comércio Sara? Tá bom A gente tinha 90 E eles cresceram Eles cresceram Tipo a Fala Olha a Mãe A Fala A Immanuel A Larissa Sabe que eu fiquei sem ver as pessoas Eu assusto Eu assusto Eu estou usando salto Pessoal Vamos para outro assunto Deixa eu só ir Eu vou ter o vídeo aqui Eu sei que vocês já estão cansados A gente volta nesse assunto amanhã Vamos passar para o outro assunto Outro assunto é mais legal E eu vou começar com um assunto mais legal ainda Falando com o problema Vamos lá Vamos já tentar um O que é uma equação? Bom Deixa eu Não Vamos ver Olha aquele exercício Tá? A soma do dobro de um número É a Está faltando um pedaço Não tem zoom Estou faltando um pedaço A soma do dobro de um número 137 É igual a 14 Calcular Esse número Só para fazer de cabeça Não é? Você vai lá Otá Para que que eu preciso De Fazer equação? Você está querendo matar o pesquisa Com a mão Batom É só fazer assim Ó 45 Menos 17 Dá 28 O dobro é 28 divididos por 2, 14, e o número é cachorro. Não é assim que vocês provavelmente fariam? Quem não sabe o número de matemática, faz com a gente que está todo mundo certo. Seu pai lá, aluno, meu pai é muito bom em matemática, ele retorna todos esses problemas. O dobro é, meu pai é alfabetizado, certo? Todo mundo fala, meu pai é muito bom em matemática, é tudo fono de cabeça, ele é alfabetizado, ele é inteligente, ele sabe matemática, tá? Você concorda que qualquer criança vai resolver esse problema? Agora, eu quero mostrar a outra gente que vai fazer esse problema, que vai servir para casos muito mais complicados, nos quais você não tem saída. Eu chamo o número de x. A soma do dobro de um número, 2x. Concordo que o dobro do número é 2x? Quando eu escrevo 2x, ele é de 2 vezes x. com 17, é igual a 40. Devo entender aquilo ali? Tem uma calculadora na internet que calcula isso aqui. Chama simbolado, chama fotomênico. E resolvendo essa bagagem aqui, vai dar 14 que é o nosso problema. Não sei se vocês perceberam qual que é a magia. Eu traduzi o problema textual numa equação e, sim, salabim, tem o resultado. Só que tem que saber a tua equação. E aí tem uma série de técnicas. Não sei se vocês já aprenderam essas técnicas, mas quem está no sétimo ano, não precisa se preocupar. Quem está no oitavo, quem vai no oitavo, estudou isso aqui já. Apenas que eu estou somando 15, 17, eu vou passar o documento e subtraindo. Então, isso aqui vai ficar o quê? 2x igual a 45 menos 17. Entenderam o que eu fiz? Soma, passa e subtraindo. Então, quanto que é 45 menos 9? 45 menos 17. 28. Agora, o que é 2x igual a 28? O dobro de número é 28. O dobro do quê é 28? 28 dividido por 2, concorda? 2 vezes alguma coisa é 28. Então, x é igual a 28 dividido por 2. Isso aqui é dividido, tá? Ah, é fração. Não, é dividido. É fração também. X é igual a 14 e resposta ao número é 14. Para quem entendeu o que é o x, tá? Ah, eu não sei o que é o x. Eu juro que tem a forma da faculdade que não sabe o que é o x. Tem a forma que agora eu vou descobrir que o x é um número. Seguinte, isso aqui é 2x quadradinho mais 17 igual a 45. Seguinte, você quer saber o que eu vou colocar no quadradinho. Resolvi qual a ação é a técnica. Ou melhor, já vi no meme de internet? Coração, coração, mais 37. É igual a 45. Pode te baixar no coração. Se não gostar de coração, pode ser um avatar do Homem-Aranha. Tá? Ou Star Wars. Ou Harry Potter. Isso é exatamente isso aqui. Certo? Duas vezes o número mais 17, 45. E aí, tem que resolver a equação para chegar no resultado. Olha, como aqui tem pessoas de níveis muito diferentes, tá? Tem gente que vai achar isso muito óbvio. Tem gente que vai achar isso muito interessante. Então, não se preocupa. Os níveis aqui são totalmente diferentes. E aí, cada um tem uma facilidade. Tá? Vamos lá, Otávio. Não vi vantagem nisso. 5. Não tem muita vantagem, tá? Neste daqui. Mas, tem problema. Sem equação. Eu não faço. Tá? Vamos fazer a... A número... Natália e Giovanna. Ah, Natália e Giovanna, sua mãe. Tá? A soma das suas idades é o primeiro. Escrita. Natália tem 3 anos a menos de Giovanna. Então, vamos seguir. Eu vou dizer que a Natália tem x anos. Então, x é a idade de Natália. É idade de Giovanna, tá? x é a idade de Giovanna. Natália tem 3 anos. Então, Natália tem x menos 3. Entenderam isso que eu penso? Natália tem 3 anos a menos de Giovanna. Giovanna tem x e Natália tem x menos 3. Se a Giovanna tiver 90 anos, Natália tem 37. Se a Giovanna tiver 45, Natália tem mais de 10. Se a Giovanna tiver 3 anos, Natália tem 10. Tá? Ok? Eu vou dizer isso. Certo? Então, vamos lá. A soma da sua idade é o primeiro. Enfim. Tomei, né? A soma é demais, tá? Então, a soma de vírus me irrita isso. Ninguém soma de vírus. Então, vamos lá. X mais x. 2x. Certo? Esses 3 aqui eu vou passar para o outro menos que eu faço no final. 35 mais 3. São 2x igual a 38. Quando eu chego aqui, x vai igual a 38 por 2. É verdade. Eu entendo os problemas de vírus. Mas eu quero que entenda a ideia. A ideia é mais importante. Certo? Deu para entender? Tá. Só que o que eu quero saber? Eu quero saber quantos anos tem cada um. Então, Giovana tem quantos anos? Giovana tem 19. E Natália tem 36. Certo? É a dança das pombas, pessoal. Tá? É as pombas, elas... É o que a pomba gira. Ó... Alguma dúvida, eu sei que... Eu sei que tem muitas dúvidas, tá? É, só quero avisar. Tem alunos aqui, Guilherme, para mim, também. E a Sara. A Sara, eu conheci há tanto tempo. Que o custo acreditar que você está em 27 anos aí. A Larissa. Para vocês, é um pouco mais que Maria e Marcininho. É por ser um pouco mais difícil, tá? Por que um pouco mais difícil? Porque, sem ideia, ela não vira com a sala. Mas não se preocupe, tá? Tenta pegar o vídeo. Alguns comentários? Alguma pergunta? Não se espera, tá? É assim mesmo. Tá? Espero que vocês fiquem animados. Olha, deixa eu falar um negócio pra vocês. Tem aluno que começou aí na minha aula, que estava interessado em uma menina. Certo? Pode ser um menino interessado em uma menina também. E aí o aluno começa aí na aula, e na aula, e na aula, e vai ficando bom. Ele vai ficando bom. Ele aprende, viu? Não dá o caso do Bruno, não. Ah, é. Que bocado do Bruno com a Aureliana. E a Aureliana não acorda. Eu falo, eu tenho que falar com a Aureliana, né? Eu tenho que ficar dando moral pra mim, não. Ah! Todo mundo zoa do Bruno com a Aureliana. Inclusive, a Aureliana. Ela entra na brincadeira. Ela se carrega com a Aureliana. Ela se carrega em L. T.I. com o Bruno com a Aureliana. Ela se carrega em L. T.I. com o Bruno com a Aureliana. Ela se carrega em L. T.I. com o Bruno com a Aureliana. Eu não sei se ela fala com a Aureliana. Eu sei que vale a pena. Você tem muito a aprender. Pode precisar, tá? E eu vou contar mais uma coisa pra vocês. Vou contar mais uma coisa pra vocês. Sabia que aprendendo isso aqui, você fica... acaba devolvendo a cabeça? Isso aí vem em outras... outras matérias. Por exemplo... Tiago. 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 Você concorda que você não é tão bom assim em física? Concorda? Principalmente no nono ano, né? Você fez aula em física, tem aula pública no nono ano. Que verdade você tirou? Tem que estudar. Felipe tirou ouro no nono em física de PN. Martins Paulo tirou ouro no nono em física de astronomia que teve agora. Tem alguém aqui que tirou ouro no astronomia? Tem que mais um. A Laura, o Eric também. Eu tirei ouro no nono na hora. Então... Aí... Tirou ouro também. Pessoal... Bora ver o que tá aí. Saber essas coisas que vai ficar com a minha história. Ah... Eu faço concursos aleatórios. Eu faço concursos aleatórios. Pô... Você sabe que eu tive vontade de fazer concursos de uma matéria que eu não sou formado pra ver se eu tiro mais do que eu sou formado? Eu ainda vou fazer isso. Tá? Quando abrir um concurso aí, eu vou me escrever pra fazer concursos de uma matéria que eu não sou formado. Pra ver o que eu tiro. Eu acho que eu tiro mais do que o professor. Eu fiz um concurso de supervisor pedagógico lá em 1980 e passei em primeiro lugar. Sumi. Então... Estou trabalhando na etária. Passei em primeiro lugar pro supervisor. Estudo matemático. Ó... Vamos fazer o 6. A soma de 3 números é 46. Sabe-se que o segundo supera o primeiro em 7 delidades e o terceiro supera o segundo em 7 delidades. Vamos lá. Primeiro, segundo e terceiro. É... Qual você vai colocar o 6? Não sei. Vamos ler ali. O segundo supera o primeiro em 7. Então, vamos chamar o primeiro de x e o segundo de x mais 0. De acordo? Às vezes tem que mudar a letra, tá? É... E o terceiro supera o segundo em 3 delidades. Então... O segundo é x mais 7. Então, esse x mais 0 e mais 0. Ok? Entendido os dados? Entendido? A soma dessas babacas aqui dá 47. Então, x mais x mais 7. Mais x mais 7 mais 3. É... 47. Aí, só remover essa equação. Só tem que ter calculadora para resolver essa equação, né? E essa calculadora... Simbolável, totalmente. É só baixar um programa qualquer aqui. Não! Simbolável não é um aplicativo, é um site. Você... Baixa o site lá e faz... Não precisa ser aqui ou outro. No singular? Então... Tem até aplicativo. Eu não uso aplicativo e... Funciona muito. Mas vamos lá. Ó... Vamos entender, pessoal. Conversando... X mais x mais x. É quanto? Hã? Tira. Tira. Eu vou somar já o 7 mais 7 mais 3. Vai dar 14 mais 16. Agora faz aqui uma equação bocinha. O triplo do número mais 17 é 47. Então... Eu não estou somando o 17. Eu faço tirando... 17. 47 menos 17. Quanto é? 30. 50. Então... Toda vez que eu estivesse somando, eu passo subtraindo que a operação inverta. Se eu estivesse subtraindo eu faço somando. Certo? Agora aqui eu estou multiplicando. Então eu passo dividindo. X é igual a 30 por 3. X é igual a 10. Então quais são os números? O menor deles é 10 O primeiro é 10 O segundo é 10 mais 10 é 17 E o terceiro é 10 mais 7 mais 3 Então os números são 10 é 17 Para lá, esses exemplos todos Tavam novamente cabeça, concorda? Se você não sabe como é esse tipo de coisa Você não faz a maior parte Quero avisar vocês que esse curso aqui Ele é simples O curso de janeiro não é simples Não sei se todos aqui não sabendo Eu vou dar um curso semana que vem lá no Instituto Federal Vai ser um curso muito legal O curso que vai ser no Instituto Federal Ele vai ser 15 dias Vai ser quem mora fora pode ficar no alojamento Então vem gente de fora Tem gente que vai ficar no alojamento Ele é muito bom Só que o curso, além de ser o dia inteiro Você pode comer lá no Instituto É R$4,00 a refeição Tem que comprar o ticket Quem é aluno é só levar carteirinha no par Então por exemplo Quem é aluno aqui? O Thiago O Thiago chega lá A Maria chega lá Carteirinha não precisa pagar E não é fácil igual a esse daqui É bem mais difícil Mas todos aqui que quiserem pode participar É o professor Otávio Oi Então, sobre esse negócio que você está falando do curso Eu não pude ir presencial Porque rolou muito problema aqui em casa Eu sou o cara que se inscreveu lá no No site lá e tal No Rio de Janeiro Eu sou a pessoa que se inscreveu antes lá Que era do Rio de Janeiro e tal Não sei o que você viu Agora o que eu mandei Mas eu não pude participar do presencial Então eu estou aqui participando da online mesmo Tá Não, sim Tudo bem Aí o curso na semana que vem Ele é mais puxado Aí você vai falar Ah, mas eu estava Olha O Bruno Ele foi no curso Ele estava Que eu acabo de passar a oitava Ele não passou um monte de prova, né? Numas três Mas ele continuou indo até o filme Com certeza aprendeu O Bruno Que é o Bruno Ele passou das seis provas Acho que três ou quatro Não foi? Quatro Quatro ou três? Em quatro E ele estava Nem sei se ele vai passar em todas Porque ele já está em média Mas ele foi há dois anos atrás Num curso que não era verdade dele E conseguiu passar em quatro provas Vale a pena Tá Mesmo que você não passe em nada Só o fato que você está lá assistindo Tudo isso vai abrindo a sua cabeça Não vale a pena Não pode esperar Porque tem tempo O Bruno tinha tempo Tem gente que não tem tempo E tem que apavorar um pouco Mas quem foi? Segunda Agora Dia três E vai até Sábado Da última É batidão Eu acho que vem gente Filho dos anos Samuel Que está online aqui Vem gente do Rio de Janeiro Eu estou achando A Sara está aí ainda? A Sara? A Sara A Sara Acho que falou que viria do Rio de Janeiro É muito legal Você faz jardim A Andorinha sempre aparece Sabe o que eu chamo a Isabela de Andorinha? Que a Isabela só vem na aula quando é verão Ela mudou do outono que acabou Não parece mais E ela sempre está no verão Todo verão Ela está presente Você vê o que a gente chama de Andorinha Porque as Andorinha são do verão Certo? Vamos fazer a nota Vamos lá Pode perguntar, tá? Comprei uma geladeira de 600 metros Tem 180 de entrada E o resto parcelei em 3 vezes Qual é o valor de cada prestação? É claro que dá para fazer mental, né? 600 menos 180 420 por 3 É de 40 aqui Concorda? Ninguém vai mostrar a equação Quando a gente não avisa Mas dá Três prestações Mais 180 É 180 E essa equação resolve o problema Certo? Deu o que eu lê? Resolvendo essa equação 3x igual a 180 180 é 180 3x igual a 420 x igual a 420 por 3 x igual a 180 Então a parcela É 140 Deixa eu falar um negócio para vocês Você viu rápido Você vai ficar rápido desse jeito Tá? Porque você vai treinar E você vai criar 3x30 Para fazer rapidinho Tá? Mas foi me lembrando a minha ideia Equação é a alfabetização Do ensino mesmo Você não sabe Você não consegue Você não consegue Seguir Até aqui Beleza Eu não consegui não acompanhar A ideia Da coisa Ah, Otávio Mas eu acho Muito mais fácil Fazer de cabeça Eu sei Pessoal Que falam Que de cabeça Não é fácil Mas se são estratégias Que tem casos Mais que de casos Você não faz De cabeça Você só não faz Contando Essa magada Tá? E aprendendo Importante Olha Eu tenho um curso Muito bom Nesse semente O famoso curso 89 O nome 89 Porque era a matéria Que eu estava no momento Foram 23 semanas Sem falhar nenhum Curso 89 gatos Foi um curso muito bom De ótima qualidade E eu ensinei basicamente A matéria do B1 Do B1 ao B9 Em três meses Bem intensa e volta E foi muito legal Foi muito bom Eu acho que Só não foi melhor Porque não tinha prova E aí não brigava A valor da estudada Se tivesse prova Seria um curso Que tenha funcionamento Em casa A gente passa Algo parecido Presencial também Sei que tem Alguns de vocês Que não conseguem Estudar de estudar Mas é importante Aprender isso Sabia que A questão A estudar de estudantes É mais psicológica Do que pedagógica Você sabia disso? Já que Eu aprendi A gente da educação E eu já tenho mais A concentração natural Exato É só por isso César É só por isso Vocês sabiam Que é só por isso Que é melhor Presencial É só por isso Porque em casa Você relaxa Vocês sabem como é Que era As minhas primeiras Reuniões online? Primeiro começou A pandemia Eu dormia até Duas horas da tarde Duas horas da tarde Eu acordava Aí eu ia trabalhar Sabe o jeito? Pijama Eu ia trabalhar Pijama Eu ia trabalhar Largadão Pessoal Isso Incrivelmente Atrapalha Eu sabia Que você não tem A mesma concentração Quando você está vestido E quando você está Foi sapato Foi meia Senta na cadeia Não é a mesma concentração Sabe que jeito Que eu Que eu dava aula Lá e deitado Na minha cama Deitado Na minha cama Eu dava a mesa Lá e Andava ao deitado Pessoal Não Você tem Que se concentrar Você tem que Ter um lugar confortável Aí Quantos alunos Tem uns professores Que mandavam Ligar a câmera Tim? Isso é covardia Porque eu mandava Ligar a câmera Eu via a menina Num quarto Com dez irmãos Atrás Tinha dez irmãos Criança chorando Cachorro Entendeu? Então Varilheira Amante Tanto O pai Passando De cueca Entendeu? Então É É É É Um negócio Terrível Então É Mas Isso O que mais Aparece Entendeu? Eu fico morrendo De medo Eu Tanto Que eu Quase Tentado Eu tenho Marcos Perto De botar Uma fita Aqui Para tampar Porque eu sem querer levo no quadro para o quarto E às vezes pensa bem Se eu esqueço de ligar Não vai acontecer comigo, graças a Deus Mas pode acontecer Então, vou falar uma coisa para vocês Dá para aprender presencial Do mesmo jeito que dá para aprender no ar Dá para aprender Ah, mas eu não acredito nisso Vocês estão vendo os meninos perguntarem em aula aqui? Tem aluno que aprende Mas por que o aluno? Primeiro que tem um lugar confortável para estudar Igual a Paula A Paula ia estudar e ir debaixo de uma árvore Ela levava o notebook Sentava debaixo de uma árvore Ela tinha um notebook e uma árvore Que pegava o refaz na árvore Então a casa era pequena Ela pegava o notebook, sentava debaixo da árvore E ficava lá Entendeu? Tem até a árvore lá no Facebook do Podemos Tem a árvore Ela faz o bicho com a árvore de atrás O lugar dela tem um banchinho lá Ela senta e você leve Então Se você Se você Não aprendeu usar a internet E estudar online Fica difícil Dá para aprender isso online também, tá? Felipe é um exemplo Felipe já estudou online Antes da pandemia Felipe ali Ele foi ficando bom Porque ele via minhas aulas E ia lá no YouTube Outra coisa Quanta gente maravilhosa que conhece online Tem que ser pequeno pessoal O presencial é melhor Porque ele te obriga Ele cria laço Ele faz o papel Certo? Até agora Vou contar uma coisa para vocês Eu tenho uma vantagem a aula online Quando você é professor Porque quando você conta a piada Sem graça Você não sabe se os alunos Não acharam engraçado Nossa Aí você continua contando piada Porque os alunos Por educação Eu vou contar um pouco E você não sabe se os alunos É uma cara O aluno fala Que te acha Que é engraçado É aluno que tenta vir Para ser agradável E despertávamos E despertávamos Tá? Vamos levar Peste Então Aprenda que estão lá A solução Tá? Assumo de um número Com sua quinta parte Igual a dois Qual o número? Concorda que Esse problema é mais Que não dá Para fazer Na fala da doutora Eu quero pegar um número Mais a quinta parte do número que vai dar 2. É certamente um número fracionário. Um número menor que 1. Não, não é menor que 1. Menor que 2. Eu vou pegar o número, somar a quinta parte dele e vai dar 2. Qual o número? Entendeu o problema? Então vamos lá. O número eu vou chamar de x. O que é a quinta parte do número? O que é a quinta parte do número? Exatamente. A sala está no 7, 4,7 agora. Xquinto. Igual a 2. Então vamos supor que você não sabe esse problema. Mas você sabe lá no aplicativo. Você sabe lá no simulado. Digitar isso aí. E apertar a tecla Enter. Ou você sabe pegar o fotométrico, fazer assim e dedão. Se você sabe fazer isso, você resolve o problema. Você sabia que tem problema em ficar em equação que eu não sei fazer? Porque são equações que você não vai fazer. E eu vou em um aplicativo e ele resolve para mim? Como é que eu resolvo isso aqui? Bom, eu vou reduzir tudo ao menos pelo denominador. E aqui, eu posso cortar porque eu tenho dois menos. Então, depois de eu reduzir tudo assim, eu posso cortar o 5 por 1, 5 vezes 5, 5, 5, 5, 5 por 1, 5 vezes 5, 5, 5 por 1, 5 vezes 1, 10. Certo? Aí, por que eu posso cortar? Porque eu tenho dois menos. Aqui, 16, eu não podia cortar. Deixa eu cortar. 5x mais x, 6x, igual a 10. x é igual a 10, 10 centos é 5 terços. O número é 5 terços. 5 terços. Então, a 10 é igual a 10. Se você tem um baixo almoço de 1 vírgula, isso aqui vai dar 1, 1, 6, 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 7, 7, 8, Ela falava com a máscara, aí ela falava muito baixo. Eu não entendia nada. Quer ver isso aqui? Então o número é cinco terços. Como faz a equação? Ah, eu sei fazer cinco, acho. É, tá. Mas é aqui. Esses três pontinhos não é que a gente tá... Sabe que tem aluno que não presta atenção na aula, ele não sabe nem colar na prova. Aí na hora de colar o aluno com esses três pontinhos, erra a questão. Não percebe os três pontinhos, faz parte. E três pontinhos significa que eu tenho um químico sempre aqui. Então eu vou usar os três pontinhos, só tem três. Tá? Excelente. Até agora, beleza? Tudo entendido? Ah, Otávio, eu não sei a equação. Então eu estudo lá no canacá, tem um equação com o primeiro final. Você vai pra que sério, Luiz? Pro oitavo ou foi pro sétimo? Pro sétimo. Você vai pro sétimo? Nossa, achava que você tava indo pro oitavo? Pro otávio? Não sabia. Aqui a série, não dá pra levar em conta, né? Porque cada um põe. Aqui a série, você deve por a série desse ano, tá? A partir de janeiro, você vai ter a série do ano que vem. Então cada um põe uma série diferente. Você vai pro sétimo médio, Eben? Você vai pro sétimo médio, Eben? Nossa, aí vai ter parado muito rápido, Eben. Como pode? O Anê serve o segundo, né? Tá muito diferente, Anê. Você veio em uma das últimas aulas que eu dei, que a gente tinha antes da pandemia. Lembra? Foi lá na sala de baixo. Tinha noventa e uma pessoas numa sala de colégio. Eu era um dia. Você tava aqui no dia? Acho que aquela foi no sábado antes da pandemia. Aí foi o dia, acho que dia quinto, dia quatorze. Quatorze de... Olha pra você ver como eu sou o período. Quatorze de março de dois mil e vinte, eu dei aula com noventa alunos na sala de colégio. Você tá alunado, Flávio? Você não tá? Você tá, Flávio. Tá? Eu lembro. O Diogo também tá alunado, tá? Você também lembra. A gente colocou noventa alunos dentro de uma sala de colégio. E é... Não, o pior é que a gente botou cento e dez quilos de exame lá numa salinha do Instituto Menor ainda. Aí tinha um rapazinho de tabuji passando mal, ele queria ir no banheiro. Mas não. É, o povo falou, não deixa ele no banheiro, não. Vai dar um rapazinho. Coitado. Ele queria ir. Aí ele falou que estava sendo mal para ele no banheiro. Ele não dava pra andar. Pra um sair, você tinha que parar ao vento. Mas eu lembro. A segunda também veio junto. É, a linha. A linha veio também. A linha... Eu acho que a linha era mais baixa que o C, Vanessa. Acho que agora não se passou. Desses dois anos, socorridos de altura, a linha era mais baixa, que a Vanessa, agora a Vanessa, a linha já passou. Nossa, mas você está muito diferente. Eu lembro certinho. Você está diferente à linha também. Só que a linha tinha visto lá em Cabo Verde, no Cigelo Azar. Agora eu estou lembrando, 14 anos, a última aula, o Filipe estava também, já o Filipe. Ó, vamos lá. Essa questão bem nova, né? De um ano de 1980, desde a tarde. De um ano de 1980, você vê como é o nosso material atualizado. Está uma questão de novo. Vamos lá. Então, um comerciante, no final do ano, é do ano, não é? Tá? Serviu parte do seu lucro entre os três empregados. Então, o primeiro empregado recebeu dois quinhentos do lucro. Tá? Ele distribuiu todo o lucro. Ele não ficou com lucro nenhum. Ele falou. Ele é comunista. Ele deu o lucro dos empregados. Então, o primeiro não recebeu o lucro. O segundo recebeu três quinhentos da parte do lucro, mais setenta reais. E o terceiro recebeu novembro. Qual foi a parte que ele distribuiu parte do lucro? Qual foi a parte do lucro distribuído? Eu quero saber qual é a parte do lucro. Dois quinhentos da parte do lucro. Você vê o problema? Já pensou resolver esse problema sem equação? Não vai dar certo. Muito bem, Laura Maltarola. E a Sara, com esses bonejinhos, que é uma dupla. É herói. É o que? É o quê? É o buque? Buque. Buque? Não, é um buque. É um buque. Não, é um buque. Não, é um buque. Não, é um buque. Não, é um buque. É isso? É isso? É. E eu vou fazer uma outra bobagem aqui. Não, não está a ver. Olha, vamos lá. É o sonho do chapéu. Eu vou usar um chapéu também, porque minha cabeça... Ela não tem nada. Vamos lá. Eu vou chamar a parte do lucro de... Ah, pode usar o tereza? Pode. Você concorda que o primeiro é 2x sobre 5 mais 50? Que é 2 quinto do lucro, 2x sobre 5 mais 50. Entendeu o que eu entendi? Ah, Otávio, não podia ser 2 quinto de x? Podia ser 2 quinto de x, né? Mas você concorda que 2 quinto de x é 2x sobre 5? Concorda comigo? De acordo, galera? De acordo. Depois eu quero ter uma foto e eu vou dar e três. É. O segundo é 3 quinto de x mais 70. E o outro é 90. Concorda? Mas você concorda que isso aqui tudo é a parte do lucro que eu distribuí? Então a soma desses três é x. Muita gente tem dificuldade de colocar aquele x ali no final. Tá? Então a soma das três partes é x. Resolveu essa equação, tá bom. Eu quero saber a parte do lucro distribuído, então eu quero achar o valor de x. Aí é só que eu vou colocar quanto cada um vai recebido. Entenderam a moral da história? Como que eu faço? Entenderam a ideia? Agora, a primeira equação é um pouco mais complicado, porque o mínimo aqui é 30 e 5. Então eu vou ter que multiplicar o que é reduzir tudo a 30 e 5. A otária não tem fração. Tá? Deixa eu multiplicar uma coisa. 35 e 5. Quer dizer, 35 dividido por 5 vezes 2. 35 dividido por 1 vezes 50. 35 dividido por 10 vezes 30. 35 dividido por 1 vezes 10. 35 dividido por 1 vezes 10. 35 dividido por 1 vezes 10. E faz essa coisa. 35 por 5, 7 vezes 8, 14. 35 por 1, 35. 35 vezes 50 é quanto? Quanto que é 35 vezes 50? É 1.750. 1.750. Isso. 1.750. 35 por 7, 5. Vezes 3, 15. 35 por 1, 35. Vezes 70. Quanto que é 35 vezes 70? 2.450. 2.450. E 35 vezes 90? É 35 por 1, 35. Eu vou colocar aqui. Quanto que é 35 vezes 90? 3.250. 3.250. O número é grande, né? Isso é isso. Isso é o saco. Mas, por que que eu posso cancelar? Porque ele tem os dois lados iguais. Certo? Ok? Você me desenhou careca? Não, é porque o cabelo... É verdade. Tem um pouquinho de cabelo. Obrigada. Então, tudo que é x vai ficar desigual. Ó, aqui apareceu uma coisa que eu não tinha acontecido ainda. x do lado de lado igual. O que que eu faço com x do lado de lado igual? Puxo ele para o lado de cá. Tá? Então, aqui vai ficar 14x mais 15x e aqui é o 35, então vai ganhar menos 31. Igual o balanço. Isso não tinha acontecido ainda. Tá? Minha x do lado de lado igual ao balanço. É em... Passei ele para cá. Agora, esses três aqui eu posso somar ou eu posso passar tudo subtraindo o ponto mesmo. Vai ficar negativo. Eu sei que tem alguns que ainda não sabem ver quanto com o número de final, mas quando eu estou somando dívidas, tá? Eu fico uma dívida maior ainda. Alguém soma essas três dívidas aqui? Dá menos 4.900, eu acho. Agora, olha aqui. 14x mais 15x e 29x. 29x menos 5x menos 7x. É isso? Não, não pode ser. Menos 2x. Quanto vem mais 15x e 29x menos 7x. Tá. Ah, Otávio, eu não entendi a conta que você fez. Clicar aí depois, não sei. Tá. Então, vamos lá. Negativo. Negativo eu faço o quê? Positivo. Multiplica por menos 1. 2x significa mundo sinal de 1. Qual que é 7.490 por 6? 7.225. O cara vai descrever 1.325 por empregado e vai dar R$90 para o coitado. Eu não gosto desse jeito. Eu vou dar só R$90 para ele. Então, esse sujeito que me anorou nessa realidade é um desgraçado. Eu tenho o som, mas vai repetir. E pode os outros. Todos os dois. Nada falso. Se alguém quiser calcular cada avalaga é 7. Então, os retores pílicos divididos entre 20 e 21 e 21 e 21 e 21. 7.3x tílicos divididos entre 20 e 21 e 21. Mais 70. Então, é descobrir a parte de cada avalaga. Duplotas, perguntas, observações, comentários? Claro, Felipe, pode ir. Muito legal essa questão, né? Olha o tamanho dos seus olhos da louça. Uma pergunta, Bruno? Pode fazer. Aqui que está errado. Aonde está errado? Está 1.241, 1.265? Não pode ser. Vamos ver. Aonde que é rir, pessoal? Eu fiz e deu 1.225 também. Eu também. Dá o mesmo resultado. Não, mas a soma está errada. 1.255. Quais? No meu está dando dízimo, mas é 1.255 a resposta mesmo. Vamos ver. Quanto que é 35 vezes 50? 1.750. Alguém acha um erro para mim? Vamos depurar essa coisa? 60 vezes 35, 8.450. 90 vezes... Não dá dízimo, não. É só para onde que vocês erraram. Alguém diga isso aqui para ver que está certo? Está certo? Certo? Você está em 100 milagre? Nome? Você vai aprender. Senhora Alavanca? Mestre da senhora Alavanca? Eu lembro que o curtirão, eu dei lá no prêmio da veterinária. Tem bastante gente lá. Deu certo, eu acho. Deu de 200 e 200 anos. Está certo. Estava muito com eles. A Andorinha, a irmã Maire e a Clara. Aí eu mandei a Clara e a gente tirava a foto lá no verde. E até onde está a foto? A irmã Maire que bateu a foto. Tem mais alguém aqui lá, não é? Nossa, tem bastante gente repetida. Foi no verão também. O verão passado. Eu enriquei esse, esse aí. A gente vai ver o intervalo daqui a pouco. Mas eu só quero ver se eu tenho que falar mais alguma coisa. Ah, vamos fazer mais um, tá? É, o esquerdo, o computador. Será que está? O computador, 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 o computador. Pode ser. Vamos deixar assim. Pessoal, depois do intervalo de geometria, e geometria eu acho que vai ser mais interessante. a todos. Quero lembrar que são 5 assuntos e cada dia a gente vai ver o mínimo 3. Tem dito que pode ser que venha, que venha 4 os assuntos. E o que aconteceu? Oi? Tá. Acabou a bateria da merda, não importa. Pessoal, só uma pergunta, vocês que estão aí online, estão conseguindo assistir bem a aula ou não? Tudo bom? Sim, tudo certo, sim. Tá dando pra ver o negócio aí? Tá, tá dando. Só o compartilhamento da tela não, mas a lousa só. Não, a lousa tá dando pra ver, né? Lousa sim. Não, mas o celular não tava filmando a tela, menina. O celular, perdi a mão, eu esqueci de pôr o celular pra carregar e e ele zoou aqui a 0%. Bom, vamos ler mais um e isso vai ficar só no ar, a gente fica aqui. Ó, você não ouviu falar em pirâmide mágica? Pirâmide mágica é um negócio que se aprende desde criança, tá? Tá? Tô. Olha, olha só. Como é que funciona a pirâmide mágica? Eu vou somar, eu vou somar as linhas, eu vou somar duas linhas aqui, essas duas, essas duas, e botar o andar de cima até chegar no nível do topo. Só que eu não tenho esse valor aqui. Eu quero chegar em 42. tem várias maneiras de fazer isso. Uma é fazendo, fazendo, agora é até conseguir. Tá? Vamos lá. Quanto que é 3 mais 5? Quanto que é 5 mais 5? Não sei. Então, vou colocar 5 mais 5. Quanto que é 6 mais 6? 8 mais 5 mais 5 é 3. É 3 mais 6. Concorda? Concorda que é 3 mais 6? Agora, e 5x mais 6? 5 mais 6 mais 6. 5 mais 6 é 11. x mais x é 2x. 11 mais 2x. Entenderam essa vontade? Deu entender? É, não, subi. Ó, 5 mais x é 5 mais x. 6 mais x é x mais 6. 8 mais 5 é 3. 5 mais 6 é 11. 6 mais x é 2x. Agora, esses dois papás somados são 42. Então, 3 mais x mais 1 mais 2x é 42. Então, vamos lá. x mais 2x antes de volta. 13, 14, 15, e vai passar para o momento de frente. Então, vamos lá. x mais 2x é 3x. 42 menos 13 é 29. Quanto que é 29 menos 11? 18. x, então, é 18. 2x por 3. x é 18. Olha aqui, meus amigos. 6. Será que o 6 vai dar certo? Vamos tentar. Eu queria o pincel de outra cor, vou testar. Se eu pudesse 6 aqui, quanto que é 5 mais 6? 6 mais 6? 18 mais 9? 19. 11 mais 11? 23. 19 mais 23? 42. Até para resolver virando de mágica o Chico. Deixa eu só falar para vocês, amanhã, a gente vai dar um pouco de físico, que é parte de ciente. Eu acho muito interessante. Agora, depois do intervalo, a gente vai dar um pouco de geometria. O nosso intervalo, a gente vai fazer 20 minutos. por favor, não ultrapassem o tempo, tá? Senão, não dá tempo de ver geometria. O nosso intervalo vai durar até 5 prazos, tá bom? Então, eu vou ficar online aqui no Meet, tá? Pode falar aí, ó. Tchau.